Olha lá do ministro Alexandre Padilha, do ministro Renan Filho, eu quero publicamente agradecer ao trabalho do deputado federal Alencar Traga e também vem ajudando o governo do presidente Lula e nos ajudando a tocar ao lado do ministro Alexandre Padilha obras importantes para o Estado de São Paulo. Muito obrigado, Alencar. Nós agradecemos o ministro Silvio por todo o trabalho que tem feito aqui nessa área da questão do aeroporto e essa ligação é importante do aeroporto e a via da CPTN. Também é o ministro Renan que faz obras extremamente importantes na cidade de Guarulhos há muito tempo. Esperava que envolve a nossa luta via a gutra. O trevo, o trevo do processo, o trevo da racunista, a criação das marginais é fundamental. O nosso amigo, conhecedor antigo de Guarulhos, que já fez muito pela cidade, o nosso ministro Padilha. Muito bem. Isso aí. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto